E aí galera, beleza mano? O bagulho é o seguinte, tá ligado? Tá começando um novo quadro aqui no canal, meu irmão. É sobre desafios, tá ligado? Eu te lancei lá no meu Facebook lá, pra vocês comentarem alguns tipos de desafios e tal. E eu ia escolher, tá ligado? Claro, não dá pra um tempo de me fazer todos, né mano? E não algum, tem gente mandando sair pelado aí na rua, rapaz. E o uso de hoje que eu fiz hoje aqui, galera, vai ser só aqui mesmo. Não vou sair na rua não, tá ligado? Mas os próximos desafios eu vou fazer isso na rua, mano, que a galera pediu aí. Eu vi vários desafios doidos aí, mano, em fazer na rua. Nossa! Mas então, pra começar o primeiro vídeo de desafios aí, eu escolhi só alguns aqui, tá ligado? Então vamos lá, o primeiro desafio aqui é do Wesley Hacker. Ele é um hacker. É desafio você mexer no ninho de formiga e deixar por três minutos sem tirar. Nossa! Nossa, os primeiros desafios vocês já estão vendo aí, que não é fraco não. Aquilo aqui é a minha cidade, tá ligado? Aqui no meio do mato aqui, que vai ver se tem formigueiro, mano. Vamos ver se acha aqui. Eu tava procurando uns formigueiros loucos ali mesmo, rapaz. Cada bizorrão ali grudar na minha mão, arranca até meu dedo, tudo. E tem umas pá de gente ali olhando pra mim, perguntando o que eu tô fazendo com a câmera. Foda-se! Mas fica com a mão aí, pra mim testar, cara, pra ver se ela morde mesmo. É fora, caralho! Tira daí da mão, cara. Aqui que eu vou pôr a minha mão ali, cara. Olha o desafio que eu fui topar, velho. Mas vamos ver, né, velho? Não sei se a câmera vai pegar as formigas subindo nas minhas mãos. Agora, mano, agora! Olha as formiguinhas subindo nas minhas mãos. Ai, caralho! Filma, cara, que filma! Olha as formigas subindo nas minhas mãos. Olha lá com as formigas. Você é doido, vai subindo no seu... Agora fica no meu braço, já tá bom, né, galera? Olha aqui, mano, as formigas. Tá mordendo pra caralho, velho. Caralho, velho. Não sai, mano. Olha aí como é que ficou o bagulho, galera. Nossa, mano. Olha a minha mão, pô. Aqui, ó. Nossa, mano. Parecendo um choquito a mão, mano. O próximo desafio aqui é da Thalissa Camila. Meu nominho, viu? Desafio é você bater no liquidificador, leite, cebola e alho. E tomar um copo. Nossa, mano. Vem tomar aqui, cara. Vem então, mano. Desafio agora é leite, cebola e alho, velho. Putz, nunca tomei um bagulho desse, velho. Deve ser horrível pra caralho. Então tá aqui dois dentes de alho, tá ligado? Peguei só dois, rapaz. Se não é um panho da minha mãe ali. Minha mãe temperar arroz e gastamos o alho da toa da minha mãe. Tá uma cebola e um litrinho de leite. Mas não vou pôr um litro. Um litro de leite, o leite mais barato que tem, rapaz. Um copo, né? Um copo de maçotomate ainda, né, mano? Putz, que pariu. O cara é pobre. Pobre, né, mano? Então bora, um copinho de leite. Essa vitamina aí é fácil. Então vem tomar, caralho. Engraçado que não pode ter corte nesse vídeo, né? Senão a galera já fala... Ah, ele pausou o vídeo e trocou, né? Trocou o caralho, rapaz. Aqui vai uma cabeça de cebola. Meia cabeça, né? Vou cortar aqui pra ajudar o litrificador, que é velho pra caralho. Acho que nem bate essa cabeça de cebola. Não é uma ideia, mano. Ainda tá aqui, galera, ó. Caralho, aqui, ó. Caralho. Um alho, um dentinho de alho. Faz ideia, mano. Putz, vai ficar horrível. Você tá ligado que alho já tem um gosto forte, um cheiro forte, rapaz. Pode ser ruim, mas caralho. O moço nem de alho eu gosto, velho. Vambora, galera. Sem corte de vídeo. Não tem corte de vídeo aqui, não, caralho. Olha pra mim aqui. Caralho. Olha pra mim aqui. Olha pra mim, caralho. Tá bom, né, mano? Vai ficar pedrinha assim, velho. Tô até com medo de abrir aqui, velho. Quê, Arthur? Isso aqui tá pior do que aqueles ovos, velho. É mais um limite de novo, mano. Caralho. Ainda sobrou um chorinho, mas eu vou beber esse chorinho aqui, não. Então, sem corte, galera. Eu nunca tô mesmo, eu nem sei se é bom, tá ligado? Mas vamos ver, né, velho. Criando um bagulho arde, velho. Por que vocês não avisaram isso, mano? Pô, do bagulho arde, meu irmão. Bagulho arde, mano. Você é doido, velho. Eu acho que esse chorinho aqui eu vou dar pro meu irmão, velho. Que bagulho ruim, mano. Ui. É, eu vou... Putz, você não tem noção do que bagulho arde, mano. Ô, Kaique. Que é? Toma esse bagulho aqui, ó. Que que é? Não, era leite. Leite com doçante, tá ligado? É que ficou muito doce, né, mano? Vamos só um bolinho, você vê. Ai! Ô, mãe! Ai! Ai, na liga! Ô, mãe! Alô! Só desafio doido, hein, mano? Mas tá fraco ainda esses desafios aí, rapaz. Quero soltar de prédio. Desafio aqui do Lucas, hein. Desafio é você tomar um copo com três gemas, mano. De uma vez que eu fiz isso aí, eu não aguentei, rapaz. Putz. Então aqui já tá o galinheiro. Alguém já se tem, rapaz. Só três, né? Falaram só três, tá ligado? Não, tem que ser javestruz, é melhor. Eu vou pôr direto aqui, porque vai, vai tá podre. Eu faço assim, não engole o ovo, pôr. Tomara que tem um pintinho num desses aí, hein. Se der, primeiro ovo. Eu tô de uma vez, tudo de uma vez, cara. Nossa, deu um copão, hein. É para um... Que chego de galinha morta do caralho. Quer dizer, Hulk... Olha, última vez, dá uma olhada aqui, ô. A gema até já misturou, ó. Para falar que era pêssego, tá ligado? Porque pêssego parece, que é direto para o cu da galinha. No três, hein. Um, dois, três. Não dá, velho. Tá louco? Aqui, ó. Já é, velho. Não falava, eu vim goleio. Falava, babouro. Filho de cachorro aqui, mano. Fica aí, vem pra cá. Nossa. Agora o desafio do Eduardo Henrique J.B. da Silva. Olha o tamanho de nome do caralho. O desafio dele é para colocar gelo e sal na mão e segurar por um minuto, mano. O cara tá tirando esse bagulho lá do Lafrenix lá, velho. Não é possível, velho. Cara, bagulho. O gelo, tá ligado? O gelinho aqui. É gelo mesmo, cara. Não é cristal, não. Não é pedra de cristal, não. E o sal aqui, ó. É sal mesmo. Não é açúcar, não, cara. Tá doido esse sal aqui. Um pouquinho só, né. E o gelo tá aqui, ó. O gelo e o sal. Aí, ó. Caralho. Então, vamos lá. Segura bem. Fizeram um minuto? Minuto é muito, cara. Minuto é muito. Tá queimando já, mano. Nossa. Um papagaio ali rindo da minha cara, mano. Nossa, tá queimando, mano. Ó aqui, galera. Quanto que eu tô apertando essa porra, galera. Olha, olha aqui, mano. Nossa, Gaique. Olha minha mão. Olha como ficou minha mão, galera. Nossa. Tá filmando essa porra? Depois não filma nada. Queimou tudo, galera. Queimou minha mão. Olha, Gaique. Eu tô sentindo nada, mano. Tô sentindo nada? Não. Mas não tá filmando essa porra, caralho. Tá filmando. Filma minha mão. Filma minha mão. Agora é longe. Tá, tá pegando essa porra. Tá vendo que queimou o bagulho? Pessoa que você não grava, queimou à toa, velho. Boca, caralho. Cala a boca aí, também, mano. Cala a boca, caralho. Próximo desafio é do Daniel Brando. Dança o passinho do Romano. Tá tirando, né, velho? Eu falei tanto mal desses passinhos e mandando dançar, mano. Esse é o desafio mais louco, mano, que pra mim. Eu vou ali no centro de Marcumba, ali, pra aprender, né? Entrar na rodinha, ali, já era, beleza? Bora, então, solta o som aí pra mim, caralho. Eu já tô louco, já tô creio, tô fitando em Brasília. Faz o pass, faz o passinho do Romano. Lança o pass, lança o passinho do Romano. Mas não mostra a minha cara, porque eu sou envergonhado. Faz o pass, faz o pass, faz o passinho do Romano. Faz o pass, faz o passinho do Romano. Mas não mostra a minha... Melhor terminar por aqui, senão o vídeo fica muito longo, tá ligado? A pedida aí vai ter mais parte de desafio, rapaz. Vou lançar agora os desafios mais loucos mesmo que eu vou fazer agora, caralho. Isso aí foi só pra começar, mesmo. Continue comentando lá os desafios, lá que eu vou escolhendo um por um, caralho. O bagulho é doido mesmo. Agora eu que desafio vocês aí a compartilhar esse vídeo aí, beleza? Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!